Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. aceitem minha gratidão e dedicação sincera. repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Amém. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora. Que assim seja. Agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos, para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida. Afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós, neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós, neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós, neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos. Energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca a sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora. Que assim seja. Agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca a sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõe em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora. Que assim seja. Agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, Protetor Celestial, eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca a sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós, neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guie meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço, influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guie meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço, influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada, guiem meus passos, para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca a sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço, influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora. Que assim seja. Agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos, para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca a sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço, influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora. Que assim seja. Agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial. Eu me coloco diante de vós, neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade que fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço São Cipriano e Arcanjo Miguel pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora. Que assim seja. Agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço, influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca a sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço São Cipriano e Arcanjo Miguel pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca a sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso Arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós, neste momento de fé e humildade. Peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida, afastando toda a negatividade, inveja, mal-olhado, magia, feitiço e obstrução, que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. Que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal-olhado, magia, feitiço, influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora. Que assim seja. Agora e para sempre. Amém. Divino São Cipriano, grande sábio e poderoso arcanjo Miguel, protetor celestial, eu me coloco diante de vós neste momento de fé e humildade. peço a vossa ajuda para abrir os caminhos da minha vida. Afastando toda negatividade, inveja, mal olhado, magia, feitiço e obstrução que me impede de ganhar dinheiro e prosperar. São Cipriano, com vossa sabedoria e conhecimento oculto, eu peço que abra as portas da prosperidade, abundância e sucesso em minha vida. que vossos ensinamentos e magia sagrada guiem meus passos para que eu possa realizar todos os meus sonhos. Arcanjo Miguel, guerreiro divino, invoca a sua força e proteção. Com vossa espada poderosa, afastai todos os obstáculos, energias negativas, inveja, mal olhado, magia, feitiço e influências maléficas que se interpõem em meu caminho. Que a vossa luz ilumine o meu caminho, trazendo dinheiro, clareza, prosperidade e abundância na minha vida. Que a força conjunta de São Cipriano e Arcanjo Miguel se faça presente em minha vida, abrindo portas, quebrando correntes e dissipando todo o mal. Que a sorte, a prosperidade e a felicidade fluam abundantemente em cada área da minha existência. Eu vos agradeço, São Cipriano e Arcanjo Miguel, pela vossa intercessão poderosa. Aceitem minha gratidão e dedicação sincera. Repita comigo agora, que assim seja, agora e para sempre. Amém.